Nova temporada? Ai, que saboros que eu não tinha disto! Teste um grande amor, pô. Vais ver o que é que vai acontecer. Vais ver. Não tenho nada. Vejam a melhoria na minha voz, por favor. Mas tenho, tenho tudo. Sou... Mesmo assim ainda não está no ponto. Sou rica em sonhos. Hoje trouxeste tuberculose, não é? Mas pobre, pobre em ouro. Mas não importa, pois só por ter dinheiro Não tenho amigos, estrelas, o amor verdadeiro. Concordas com essa frase? Estrelas não sei, tipo... Já, mas essa cena do dinheiro não compra a felicidade. Eu, por acaso... Agora estás muito ativo. Estou a gostar deste início de podcast. Não vamos recomeçar novamente, porque gostei desse início. Proactivo. Em relação a isso, eu acho que o dinheiro traz sim felicidade. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que, como é óbvio, traz felicidade, porra. Diz-se aquela cena, tipo, nunca vi ninguém chorar numa moto de água, assim, assim... Epá, exatamente, tipo, agarrado ao dinheiro, a limpar, não é? É, é, é. Pronto. Epá, eu, imagina, a mim dá-me felicidade comprar roupa nova. E mesmo que não traga felicidade, eu preferia ser triste rico. Exatamente, exatamente. Epá, eu preferia. Mas como é que não pode trazer felicidade, se dá para comprar felicidade? Tipo, dá para ir a um concerto, dá para ir a um spa, dá para ir... E eu não gosto de spas, mas há quem goste, eu não gosto de spas nem massagens. E se for com uma touca? Com uma touca, muito menos, porque eu provavelmente fui ao cabeleireiro. Mas olha, eu ouvi dizer que lá... Se não fui ao cabeleireiro, passei-me uma hora a esticar o cabelo. Fui interrompido. Diz lá. Não é pecado. É que eu estava a falar ainda. É pecado, capital, interromper os colegas aqui no podcast, não é? Quando eu estou a falar. Eu levei um workshop aqui há uns tempos do quão grave é interromper o colega. Por acaso é gravíssimo. Eu levei o workshop, eu fui. Por acaso não esquece de falar. Tu foste ao workshop. Tu eras o orador até. Eu era o orador. Eu fui lá. Pronto, não sei o que é que ia dizer. O que é que achas em relação ao dinheiro? Já sei o que é que eu ia dizer. Ouvi dizer que lá no Rock in Rio vai ter massagista. Pá, vai ter. A Teresinha está a tratar. A ver se vamos ter aí um massagista. Mas, massagista vai ser ótimo. Não para mim, que eu não gosto de massagens. Mas sim, olha, vamos ter todas as condições. O backstage do Rock in Rio vai estar a bombar. Só para dizer que tens acesso, não? Não, é bom. É que as pessoas não têm. Estas pessoas que estão ouvindo não têm. E vão ficar tristes. Não dá nada. Poubrem-se de eles. É claro, pá. Não dá para comprar. Três de todas as mistas e vão lá. Não, basta irem ter comigo que eu dou acesso. Sim, sim. Outra mentira. Eu não mando nada. Duas mentiras seguidas. Mas pronto, olhem. Esta semana foi muito gira. Ah, não, mas calma. Antes da semana. Diz lá o que é que achas em relação ao dinheiro de dar felicidade. Eu preferia ser pobre, triste, rico. Já disseste isso. É isso que eu acho. O que é que te dá? Como é que o dinheiro te pode trazer felicidade? O que é isso que eu quero dizer? Mota d'água. Os Balenciaga. Mas qual a mota d'água? Coisas assim. O que eu falaste disso? Isso a mim dá-me felicidade. É Amazon. Chego lá e não estou sempre com o carrinho cheio de merda que não pago, não. Pagava só. Sim, sim. Ficava feliz. O teu carrinho é bem irritante. Ficava feliz. Era bem irritante aquele carrinho. Eu acho o teu... Sabes que eu tenho um género de OCD. Ou se calhar não tenho. Mas tenho a mania que tenho. E então o teu carrinho de coisas por comprar para sempre dá-me muito OCD. Eu acho que tu podias chegar lá e pagar. Em vez de estares aí a... Ai, caraças. Olha o teu nariz, rapariga. Hoje está muito mal. Ok, agora. Ai, rapaz. Eu deixei de ter aquela voz que vocês viram no último episódio, mas fica com o nariz bem infectado. E a Mariana estava cheia de feridas de se andar a assuar, não é? E agora tem uma ferida gigante que não para de mexer, então agora estás a esveir em sangue. Em pleno podcast. Já, estás a sangrar a boi. Pois. Ai, meu Deus. Se desmaiares eu continuo. Ok. Olha, esta semana fui fazer uma coisa muito gira, que foi jogar ténis. O que é que foi? Bah, jogar também, não sei se não é muito forte. Não, é verdade, eu não joguei. Pois. Mas tentei. Tu tentaste. Mas uma coisa... Colabaste com uma bola na cara. Também. Tiraste umas fotos. Isso foi fixe. Mas uma cena que eu achei engraçada no ténis é um desporto. É leve, ou seja, não para ti que tu quase que te matas ali, não é? É jogar. Estava bem, tranquilo. Quase que te mataste, mas tu estavas só a escorregar no chão. Eu achei que eu estava bem tranquilo, mas ok. Tu deste bué. Ok. Tu deste bué. Pronto. E eu acho que é um desporto fixe para ir com os amigos no final de um dia de trabalho. Porque eu não tenho esse tipo de hobbies, não é? O padel e o ténis são diferentes. Mas o padel está aí a voar, tipo, é maior moda, ainda maior que o surf, se calhar, e toda a gente joga padel hoje em dia é um bocado por causa disso. As pessoas vão no final do dia, depois no dia de trabalho, bater ali umas bolas. O padel? Ah, mas o padel não é padel do mar. Não, é padel... Por que é que existe dois desportos com o mesmo nome? É diferente o nome. Um é tipo pedal de remo e o outro é padel, que não sei o que é que significa. What the fuck no? Mas diz-se da mesma forma. Escreve-se formas diferentes. Fónix, bem estranho. Olha, e mais coisas esta semana que nós fizemos? Porque este episódio não é só a semana do Kika, é a semana dos dois. Ah, porque eu disse que eu... Não, a semana passada era só a tua semana. Eu disse que era a minha semana mesmo. Sim. Eu disse isso. Portanto, eu hoje decidi trazer coisas que eu também fiz, para vocês virem que eu também Não sei se leste os comentários, eu sei que tu queres lá saber dos comentários do podcast, mas tipo, as pessoas comentam e têm interesse no podcast. E eu comento e vou lá ver. Não, nunca lá foste. Não comento, mas vou lá ver. Pois, nunca lá comentaste. Vou lá ver, vou. E as pessoas valorizaram o teu esforço, que tu estavas aqui a um passo do coma e mesmo assim... Eu só não estou a falar disso porque eu ouvi. Eu valorizei também. Nós este episódio devemos falar da forma como as redes sociais impactaram... Mas a tua voz está aí onde? Não sei, filho. Ah, ok. A minha voz ainda não está completamente ok. Mas dá aí uma tossidela. Está aí um gato a aprender. Tweets da semana. Voltámos a ainda menos tweets do que o episódio... Quantos? Seis. Seis. Não, bem bom. Mas o que vocês andam a fazer? Porquê que não põem tweets? Não, não dá trabalho nenhum assim para ler. Não subscrevem o canal. Não fazem tweets. Há zero interesse neste podcast. Eu vou acabar com isto. De onde é que são as tuas meias hoje? São da loja onde eu as comprei. Qual loja? Não faço ideia. Oxã? É Oxã. Loja da meia? Oxã. Loja das meias. Isso era grande a cena? Porque vendia boias cenas, que não são meias. E era boias estranhas. Isso é mesmo. E era uma loja cara. Boias estranhas essa situação. Isso é mais uma coisa que causa OCD nas pessoas. Havia lá nas Amoreiras. Eu não gostava dessa loja por causa do nome. Eu acho que aquilo deve ter sido, o início deve ter sido a loja das meias, não é? Tipo, devia ser só meias. As pessoas pensaram, ok, isto não vende assim tantos. Já, bora meter aqui tudo. Vamos pôr mais churices. Tipo aquelas lojas que é assim, ah não, olha, é a loja das meias, mas nós vamos juntar aqui uns porta-chave, aqui é um cantinho. E depois aquilo. E quando dás por ti, estás a vender aquele capo que dança isso. E só vendes um par de meias. Está certo? Eu acho que foi um bocado por aí. Bem, o tweet que eu queria destacar. Mas antes só do tweet, queria só dizer que não recebi nenhuma carta da Promo Torres esta semana. E estranhei, estranhei. Mas quase que recebeste. Estranhei. Não recebi, não sei se quase recebi ou não. Se calhar vou receber segunda-feira de manhã. Naquela interação que tiveste com o Sr. do Correio. Ah, eu disse ao Sr. Correio que se for para o Promo Torres que pode tipo pôr no lixo, direto. Se, e o Sr. dos Correios disse. Concordou, é verdade. Disse, eles são uns chatinhos. Eles são uns chatinhos. Pá, alguém concorda com nós. E devido que os chateem como me chateiam a mim. Se tiver aí alguém da Promo Torres, queria só dizer-vos que eu também gosto de vocês. E é uma bonita relação que se estabeleceu aqui. Duvido. Mas eu também gostava de poder mandar cartas. Eu também posso mandar cartas para a Promo Torres. Acho que sim. É que eu também queria mandar-lhes cartas. Não queria só receber. Acho que podes. É. Carta de amor. Uma carta daquelas com recordes da revista. Sabes. Odeio-vos. Vão matar-vos. Peço desculpa. Não queria dizer isso. Ih, os recordes da revista. Ih, quando nos mandavam fazer isso na escola. Nunca mandaram fazer isso na escola. Acho que isso era só que na aldeia. Não é o filho. Não, não, não. Tu tens essa mania. Não, não é isso. Imagina. Em que escola é que andavas? Eu andava no Resteu. Ah, eu andava no Resteu. Ah, e agora foi boé e mal. Isso foi boé e mal. E agora foi boé e mal. Essa cena foi boé e mal. Tipo, tu estavas a gozar. E eu andava boé e mal. Tipo, Resteu, boé e bom. Não, o gosto é ridículo. Melhor zona de Lisboa. Melhor zona do país. Sabe onde é que eu andava? No lixo. Madeira Torres. E lá, a levar com leite em cima do poço. Ah pá, pelo amor de Deus, Marina. Mas é girar, sabe lá? Fim de atleta ficar. Não, mas é boé e fixe, por acaso. Por acaso, este fato de banho é bem fixe. Eu já tinha vindo com uma camisa igual. Só quero a camisa. Percebes? Camisa a condizer com o fato de banho. Não posso usar, então? Não. Porquê? Porque isto é para mim. Podia surfar com esse fato de banho. Posso usar o tweet da semana? Diz lá o tweet. Eu tentei evitar ao máximo. Eu percebi. O tweet da semana é A melhor parte das conversas para o lixo são as notícias. Eu pensei que era quando acabava. Aí eu pensei que ia ser. É o fim. Não. Isso é a pior parte. O meu avô dizia sempre que a melhor coisa de Lisboa era a placa da autostrada a dizer Porto. Não, mas isso sempre é piada de por um portista, não é? É bem engraçado. Eu gostava muito quando ele disse isso. Mas eu acho piada é que nós lisboetas Nós lisboetas, como se eu fosse lisboeta. É, é, tu, a madeira de torre só de vá com leite. Sim, diz lá, diz lá. Diz lá, lisboeta. Nós que vimos aqui do centro, vá. Quando chegamos lá ao Porto Cospem-te. Só dizemos bem. Tiram-te leite. Não, a cena é que, imagina, eu acho que os portistas têm a cena de têm uma coisa de inferioridade. Eu acho isso. Em relação às pessoas de Lisboa. Tipo, eu estou a desligar, obviamente. Vai haver aí pessoas do Porto que dizem, é, não tenho nada. Eu não odeio nada aos estúpidos dos lisboetas. Mas, eu acho que há muita gente no Porto que tem um preconceito em relação a Lisboa porque Lisboa é a capital, então é sempre priorizada. Pá, por acaso, eu não concordo nada. Então? Acho que não. Primeiro, têm lá o melhor clube do mundo, têm a melhor cidade do mundo. Mas lá está, nós que estamos aqui. E depois vêm para aqueles descansados desta capital cansada. Certo, mas nós que estamos aqui, nós temos essa perceção sobre o Porto. Sempre que falamos do Porto, é uma cidade incrível, adorávamos viver lá, etc. Mas não sei se o Porto tem essa perceção. Claro que não, porque achas que eles adoravam viver em Lisboa. Quem é que adorava viver em Lisboa? Pagavam um milhão de euros com T1, cansado, com escadas até ao quarto andar. Pronto, isso está, eu percebo. Mas Lisboa é uma cidade incrível também, tem tudo a acontecer. E o Porto também. Apanhas a autoestrada? Isto foi só para desanuviar do tema principal. Notícias da semana, a melhor parte do podcast, segundo os nossos leitores, ouvintes. Tu não estás a sentir, tipo, a perder as forças? Não. É que tu já perdeste bem um litro de sangue e eu estou aqui a vê-lo. A sério? É? Não. A sério, a sério. Instagram é cada vez mais uma rede social de vídeos. O que é que tens a dizer sobre isto? Impacta-te, afecta-te. É pá, eu ainda não tive lá aquela atualização manhosa que tu tiveste, mas eu concordo com isso. Tipo, principalmente o Reels está a ir claramente atrás do TikTok e eu percebo porquê, não é? O TikTok ganhou, tem mais seguidores, tem mais utilizadores do que o Instagram, por isso o Instagram tem que pensar o que é que está a fazer de errado. Ultrapassou agora há pouco tempo, não foi? Já foi algum pé a um, mas sim, há pouco tempo relativamente. É, mas eu acho um bocado perigoso quando as redes sociais começam a ir assim atrás das outras. Eu sei que o Instagram foi sempre um bocadinho atrás das outras. Snapchat, por exemplo, foi quem inventou as stories. O Snapchat esteve sempre à frente das outras e não é de toda mais usada. Exatamente. Que é curioso também. Exatamente. Tipo, toda a gente vai lá buscar ideias e não é mais usada. Exatamente. Muita coisa veio do Snapchat e as pessoas às vezes nem sabem, não é? Mas eu lembro-me que o Snapchat quando apareceu foi Gandacena. Tipo, aquilo era 10 segundos ou o que era e nunca mais podias ver. Foi Gandacena. Era um conceito mesmo giro. E pronto, depois foi para o Instagram. Chegaram a ter aqueles spectacles, aqueles óculos que publicavam diretamente no Snapchat. Tipo, eles estiveram sempre à frente. Sim, sim, sim. Eu só tenho pena que não, eu só tenho pena é que agora o Instagram já dá prioridade aos vídeos para imitar o TikTok porque é assim, nós temos fotos engraçadas para publicar, não é? E depois aquilo fica tudo, aquilo fica horrível. A foto fica mesmo feia ali neste novo layout. Não sei se vocês já têm acesso ou não ao novo layout. Espero que não. Eu estou ansiosa mas aquilo me saia, espero que saia. Mas aquilo prejudica imenso a fotografia. Não dá para ver a fotografia. Está tudo escuro com coisas à frente da fotografia e já se for um vídeo é diferente porque o vídeo é muito mais dinâmico as coisas à frente já não se notam tanto, percebes? Aquilo é feito mesmo em formato de vídeo. Então é um bocado seca. Manhãs. Mas afeta-te a tua vida? A mim não. A mim não. Tu gostas imenso agora do TikTok, não é? Tu já tens uma conta? Não, eu tenho conta mas por acaso eu mesmo assim continuo a passar mais tempo no Reels. Mesmo assim. Por hábito. Mas estás a pensar a lançar algum TikTok? Não. Porquê? Não quer dizer que não lance sabes que é como bom de acordo virado mas para já não. Mas porquê? Ia fazer o quê? Dancinhas? Achas que é ridículo? Não, não acho que seja ridículo. Tu é que és ridículo, Francisco? Ok. Ok. Tu me escalou, Ed. Achas que é ridículo? Não. Então és ridículo tu. Alguém aqui tem que ser ridículo senão o TikTok és tu. Temos que ser os dois não pode ser bom. Próxima notícia uma grande notícia Júlio Isidro o senhor televisão o senhor dinossauro das rádio e televisões entra no novo videoclipe dos Black Mamba. E quando ele entrou naquela cena do Carlos Coutinho Villena está o bué fixe. O homem está narrador ou o quê? Está o bué fixe. O homem é influencer. Tens-te o convidar para vir a fazer alguma coisa. Duvido que ele viesse. Mas influencer o homem é fortíssimo. Não, influencer é fortíssimo mesmo. Eu quero fazer um TikTok com ele. De certeza que ele aceitava. E depois acho que acho que não tenho a certeza porque li a notícia os Black Mamba pediram-lhe para ir com as roupas de antigamente. A cena é que pedem sempre. Percebes? É, claro. A cena é essa. Não podem só convidar. Mas eu não me importava de ser uma cena porque fui uma cena há dois anos atrás. Ao menos tinha sido há alguns anos no tempo. É, mas tipo estás ali a representar. Eu sei, eu percebo. Mas mesmo assim estás-te a representar a ti há um tempo atrás. É, mas achei giro da parte do Júlio Isidro até porque fez um post no Facebook tipo a agradecer imenso a dizer o que é que me falta ainda fazer. Coitadinho, coitadinho. É engraçado, não é? Vai fixa. Mas agora está-me a lembrar aqui de uma notícia que li há um bocado que era um diretor de uma editora qualquer de jogos que não me lembro qual era. E ele dizia que hoje em dia o Metacritic já não é relevante. Metacritic é tipo uma plataforma onde tu tens um agregado de todas as reviews a um jogo que são feitas. Estás a ver? E depois dá-te uma média. Estás a ver para o quê? O que é que estás a ver? Na minha câmera. Vê se estou bem. Mas estás bem. E eu estou a falar contigo. Ok. Ai, é que vergonha. Ai, que mau isto. Estava a deslá. Vais meter esse momento ridículo que fizeste. Está bem. Em preto e branco e em câmera lenta. Ouviste? Que era isto editado assim. Que era isto editado assim. E ele estava a dizer que o Metacritic já não é tão relevante assim que hoje o que vende jogos são os influencers. Ah, é? Tipo o... O que é o Metacritic? Acabei de explicar a mim. Acabei de explicar. Não ouvi, desculpa. É uma plataforma que agrega as notas de todos os jogos. Tipo, das revistas e dos sites de jogos. Amor, claro. Pronto. Mas é interessante. É como, por exemplo, o rating dos filmes. Acho que alguém vai ver lá as estrelas. Mais ou menos aquela cena do Rotten Tomatoes é muito conhecida. E o Metacritic é muito conhecido também. Só que hoje em dia quem vende jogos são os streamers e os youtubers. Amor, mas já ninguém vai a esses sites. Desculpa que diga. Mas para mim está ok. Eu não tenho um site desses. Está bem. Eu não tenho lá Google Ads. Já ninguém vai com os sites que tu vais do Pirate Bay assim. O Pirate Bay. O Pirate Bay. Ao Pirate Bay nunca fui. O Pirate Bay de facto fui em tempos. Hoje em dia não vou porque hoje em dia já nem se justifica saco às cenas. Lá está. Hoje em dia é tudo grátis. É tudo grátis. Menos a Sport TV. Acho que andas a viver aí um bocado na... Olha, para o ano não vamos ter a Sport TV tenho-te a dizer. É pá, graças a Deus. Quer dizer-se cá vamos. Porquê? O Porto ainda dá lá. Mas tudo o resto já não dá lá nada. Caríssimo. Tipo, a Sport TV perde tudo. Perdeu o campeonato inglês perde tudo e mantém o preço. Não, não vamos andar nessa cena. Não vamos compactuar com isso. Não vamos. Vamos desligar a Sport TV e é quando chegamos a casa. Não vamos que eu preciso ver o Otávio. Quem é o Otávio? É o Otário. Quem é esse Otário? O melhor jogador do campeonato português. Está ali todo pequeno e bem bom. Ok. Outra notícia da semana relacionada com os jogadores de futebol. Lá está. Olha, encaixaste-te muito bem aqui o tempo. Não. É o Otávio. Sara Carbonero dá-os parabéns ao ex Iker Casilhas. Ok? Notícia. Ainda diz o que é que ela diz. Não sei como é que resolveram o acesso. celebra o teu caminho. Não sabes como é que eles tiveram o acesso. Provavelmente isso foi um comentário no Instagram, não é? Ok. Pronto, foi assim que eles tiveram o acesso. Então, pronto. Eles foram lá, abriram os olhos assim e viram o que é que diziam lá. Como sério? Foi assim. E escreveram esta bela notícia. E escreveram esta bela notícia, sim. Porque eu podia ter ido lá ver, mas ele escreveu-se notícia e já não precisa ir ver os... Ah pá, eu pergunto-me tipo porquê que estes jornais não acabam? Eu tenho aqui uma pergunta. Um jornal que tem uma notícia aqui é Sara Carbonero dá-os parabéns a Iker Casilhas. Sim. Juro-te, Deus apagava este jornal. Acabou este jornal, acabou, podem ir, está tudo férias. Acho que estás a pensar mal. Sabes porquê. Isto faz-me pensar em temas mais específicos, que é, queria-te perguntar, se não se acabássemos, tu davas-nos parabéns. Não. Eu fiquei a pensar nisso. Não. Mandou-te aquela SMSPBS. Não, agora a sério. Claro que davas mesmo. Davas-nos parabéns. Claro que dava. O que é que tu dizias? Parabéns, Mariana, espero que tu dizes bem. Era isto. A sério? Mas ia achar que tu querias dar uma coisa comigo outra vez. Isto, mas eu, ai meu Deus, eu não sou como tu, eu não sou como tu. Tipo, a Mariana é aquela pessoa que, se ela, se quiser mandar uma mensagem, ela vai pensar, bem, primeiro a Mariana é aquela pessoa que se receber um comentário ou um vídeo e dizer assim, ah, adorei o vídeo. Ela vai ver o vídeo outra vez para tentar perceber porque é que adoraram o vídeo. Pronto, a Mariana é esta pessoa. Ah, isso é verdade. E por isso, a Mariana antes de me mandar uma mensagem ia pensar de que forma é que eu ia interpretar essa mensagem. Eu não, eu mandava-te só. Depois tu quisestes conhecer a informação. Ah, não, não, não. Isso não pode ser assim. Não, isso é assim literalmente. Porquê? Senão és um cansado que anda aí ao sabor do vento atrás dos outros pensam. Há tantas formas. Oh, filha. Há tantas formas. Se eu fosse a pensar no que os outros pensam de mim não fazia nada. Posso? Apesar que era um otário canhante. Vais me interromper quantas vezes? Sete. Ah, pronto, já não sei o que ia dizer. Não sabes? Não sei. Ninguém quer saber também. Ok. Mas estavas a dizer isso de que tu não vais ao sabor do vento. Vais, atrás dos outros. É! Não é. Tu és, mas é maluco. Se mandarem um comentário a dizer adorei o vídeo talvez com um boé bom ar não vais ver outra vez? Se disserem bem. E se disserem mal não vais ver outra vez? Não ligo. Não ligo, apago só. Penso assim, olha gandotário. Ah, ok. O meu trabalho é incrível. Ai, caralho. E eu penso bem eu acho que nós devemos ter confiança no nosso trabalho e pensar tipo se está aqui se eu publiquei é porque eu gosto. Tipo, se alguém vier dizer mal eu simplesmente digo É um otário. É um Otávio. É um Otávio. Não é nada um Otávio. Otávio é o melhor jogador mas olha, se acabássemos achas que íamos continuar a dar-nos? Tipo, como é que ia ser? Não, acho que não. Tenho certeza absoluta que não. Mas dava-te os parabéns. Como assim? Davas-nos parabéns. O que é que aconteceu? Tipo, eu respondi, não é? Está ali um gato preto. Outra vez o gato preto a semana passada. Vai-me dar azar para o resto da semana. Vai ficar com tuberculose outra vez. À semana vês sem olhos. Bolas pá. Vá. Então. Rai do gato. Não me dava contigo dava-te os parabéns. E já está a ser boi chato este assunto. E lá, está-se uma seca já. Não, eu quero saber. Como é que ia ser? Imagina. Nós íamos nos dar. Mas queres acabar? E vê-se. Às vezes penso assim. Ok, vamos acabar. Como é que vai ser agora? Estás a ver? Vai cada um para o seu lado, amor. E antes não pensava isso. Cada um vai à sua vida. Eu antes pensava assim. Ah, nunca nos vamos separar. Cada um vai à sua vida, amor. Vende-se a casa, divide-se o dinheiro e vai cada um à sua vida. Mas qual o dinheiro? O que sobrar. Do quê? Da casa. E achas que vai sobrar alguma, Francisco? Eu vou querer usar tudo para comprar outra, não achas? Comigo? Sim, se for possível. Ah, ok. Mas se for mais para... Acho que faltam aí algumas coisas, mas pronto. Mas olha, se não te esperarmos podes continuar a ajudar-me nas redes sociais. Sim, querida. Ok. Sim. E tu ajudas-me nas minhas. Há para aquelas fotos em que eu estou miserável porque estou tristíssimo da forma como tu me tratas. Mas eu tenho-me esforçado nas tuas fotos. Hã? Sim. Quais fotos? Francisco é aquela pessoa que nunca quer fotos, mas depois fica triste de não ter fotos. E não dizem Ah, nunca vou tirar isto. Mas eu acho que isso é o resumo de toda a gente. É. Tipo, ninguém gosta de tirar fotos, só tu, Mi. Eu gosto. Eu não acredito que 90% dos influencers gostem de tirar fotos. Porquê? Não gosto, porque é horrível. Mas não tirem. É a coisa mais horrível que há, pá. Não tirem. Façam vídeos. Agora eu vou... Olha, boa ideia. Boa ideia. Porque vídeos é muito menos vergonhoso, não é? Em vez de estás ali parado a tirar uma foto ou estás a fazer dancinhas de TikTok no meio da rua. Bem melhor. Oh filho, os vídeos não são só dancinhas de TikTok. Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Olha, abre os horizontes. Bem melhor. Abre os horizontes, Francisco. Em vez de seres um atado. Ai, ai. Nova notícia e última desta secção, que eu sei que é a vossa preferida. Novos updates no trial Johnny Depp vs Amber Heards. O assunto do momento acaba esta semana. Ele já foi preso ou não? Não, não vai ser preso. Ele bateu na mulher, não é preso? Ele não bateu em mulher nenhuma. Vale tudo neste momento. Ele só mandou uma garrafa lá às namoradas. Por acaso eu tenho uma coisa a dizer sobre este assunto. Tipo, a Vogue foi-se meter ao barulho para aqui. Não, eu acho que não. Isso foi muito bom. Eu acho que não. Já basta a Marianinha meter-se. Para que é que se vão meter também? A Vogue veio contradizer-me a mim com um artigo que dizia porquê que está no tempo de acreditarmos em Amber Heards. E lá no artigo, escrito por uma mulher, obviamente. Não, era escrito por um homem, na verdade. Pois era. Que estupidez. Agora fiz seguro de estupidez. Mas pronto, escrito por um homem que agora já não faz sentido o que eu vou dizer. Mas aquilo diz está em tempo de acreditar nas mulheres. Em todas as mulheres. Ao que as pessoas no Twitter se passaram e com razão a dizer não, está no tempo de acreditar nas vítimas. Eu acho que... Ai, meu Deus. Eu percebo esta necessidade que existe de defender as mulheres por todas as desigualdades que existiram. Mas tu acabares um artigo de uma coisa que supostamente deve ser imparcial. Como é a Vogue, não é? A Vogue não tem nada a tomar partidos aqui neste assunto. Tem nada a ver com o assunto. Pá, se a miúda trabalhasse lá, enfim, tomavam o partido dela porque é colaborador. Agora, vão tomar só porque sim e acabar com frases do género se o tribunal em Inglaterra acredita que o Johnny Depp lhe bate porque é que nós não devemos de acreditar? Epá. Que vergonha. Juro que vergonha. Mas pronto. E a cena é que eu tenho acompanhado agora os últimos... as últimas atualizações e os últimos testemunhos da... Em Sevilha agora o julgamento? O quê? Em Sevilha? Eu tenho acompanhado os últimos testemunhos pronto, as pessoas lá dos julgamentos e... Epá, aquilo dá-me imensa raiva porque vê-se claramente que as pessoas estão ali a mentir. Ou seja... Não, não. Não, não. Não é 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 não. Guarda para ti. Guarda para ti. Abre uma caixa, metes lá a tua opinião e trancas a caixa. Mas porquê? Não posso dar a minha opinião? Podes. Só que a tua opinião é a seguinte. Se fosse ao contrário, se fosse lá alguém dizer que ela agarrou no pescoço dele e lhe deu uma data de chapada, estrelou logo. Estás a ver? Estás a ver? Oh filho, porquê? Porque veio a empregada, veio lá a empregada dizer isto que esta menina disse é mentira que eu estava lá e vi tudo. Percebe? É uma coisa... Está bem. Não, não é. É uns contra os outros mas depois há uns que não têm provas. A minha aposta é que acabam os dois presos. A ver se se acalmam. A ver se repensam. É o que eu já disse. É uma relação tóxica para os dois lados mas ele não lhe bateu. E se bateu... Não devia. Não devia. Não devia ter batido. Mas pronto. É o teu resumo, amor. É o teu resumo do caso. Depois as pessoas vêm para aqui tirar isto do contexto e como sempre vamos para as revistas e para os jornais. Isso é verdade. E para os tweets. Andam em montes tweets já. Isso é verdade. Vai lá para a cena e dizia Francisca Antunes diz ela mereceu e as pessoas todas vão dizer assim quem? 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 Ser humano? Mariana Bossi quem? Janta com o Francisco Antunes Quem? 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 É o Quem? 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 Pronto. E isto leva-nos os tweets que andam aí que andam aí que andam aí mas não é no nosso podcast que é só seis só seis curtos deixam assim alguma olha eu senti durante estas duas ou três semanas de desligamento que odeiam Amber não, não eu também senti isso não, eu senti pressão em mim eu senti pressão em mim mas parece uma ganda anormal desculpa lá o que digo vou dizer isto aqui para não deixar guardado eu senti-me viciada nos tweets no YouTube a ver o direto eu senti-me pressionada pelas redes sociais a dar a minha opinião até porque as pessoas estavam à espera ninguém em Portugal quer saber disso eu senti-me pressionada não, isto pá, as pessoas querem a minha opinião as pessoas querem aquela cena clássica dos influencers sabes, tipo querem que eu lance vídeo amanhã montes de gente pediu ninguém pediu ninguém pediu e toda a gente sabe que ninguém pediu a pessoa sabe que não pediu as pessoas que não pediram sabem que não pediram e estamos todos neste complozinho estúpido é a mesma coisa eu senti pressão para comentar o caso mas o que é? pediram-te? não posso dizer? eu senti a pressão eu próprio posso dizer? como ninguém está a falar disso tu sentiste a pressão? não eu fui falando e da minha opinião às tantas eu já só estava a ver aquilo para dar opinião às pessoas mas a quem? ninguém te pediu o resumo do dia quem é a culpa a opinar sobre o julgamento? quais pessoas? essas pessoas não existem essas pessoas não existem essas pessoas da internet que vos estão sempre a pedir coisas não existem as pessoas diziam por favor continua eu só vejo isto através do teu resumo quem é que disse isso? quem é que disse isso? pai e três pessoas três pessoas estão a ver? estão a ver? estão a ver? montes de pessoas montes de pessoas como é que tu fazes? fiquei a superpada como é que tu fazes? eu fiquei que nem posso como é que tu fazes? vários montes porque são montes como é que fazes? dois montes com três pessoas como é que fazes? mas eu fiquei mesmo com muita pressão Francisquinho sério eu senti a pressão bem todos os dias de fazer o resumo do fucking trial e às vezes aquilo nem é interessante já vai acabar pronto já vai acabar obrigado mas eu já só quero saber se ele vai preso ele vai preso ele não vai preso ele vai preso não se bate nas mulheres preso eu estou ansiosa para saber como é que ela vai pagar os 50 milhões ansiosa 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 eu estou mais o que é que ela vai vender? se calhar vai lhe ligar tipo a perguntar se ela precisa de ajuda eu defendo sempre sabes que eu defendo sempre as mulheres as mulheres é uma característica que tu tens posso? tu defendes sempre as mulheres eu defendo sempre a positividade das redes sociais aí olha lá eu sinto que hoje é que eu estou hoje eu estou no expoente máximo do derretimento amor em direita hoje eu derreti mesmo tipo bardajei-me toda mas porquê que estás todo bardajão tudo sempre no podcast pá que vergonha te chaves ao peito e isso que é que se passa comigo pá um monte de almofadas neste sofá também pá já estás mais calmo? estou melhor agora abaixa-te um bocadinho não estás a ver não, não, não eu vou ficar assim não faz mal corta-me a cabeça eu não me importo agora parece um monstruzão ali na câmera ok pronto olha eu defendo sempre já estou bem fardo não dá para acabar com isto não dá para acabar com isto agora com o microfone mais perto que estava um pouco longe estava 2 centímetros longe vocês ouviam perfeitamente mas a mariana decidiu chegar neste papo vou cá assim para me enervar e enervou-me resultou deste um beijinho podcast é este? este este aqui este aqui é o melhor do ano este é o melhor do ano podcast em Portugal pensem isto é o melhor do ano isto é o melhor que se fez em 2021 em Portugal é isto este é o melhor paizinho um grande beijinho para ti tenho muitas chodadinhas ai é que merda de podcast oh amor edita isto tudo por favor parece que é a primeira vez que estamos a gravar isto parecemos atrasados é que estamos a dizer piadas privadas edita esta merda toda por favor bem sabias caixa de factos da semana o que é isto agora é uma nova pública caixa de factos agora temos a caixa de factos é assim uma caixinha que não vai aparecer aqui porque dá muito trabalho editarmos é uma caixinha que é caixa de factos e todas as semanas agora vamos ter que trazer um facto daquele tipo boé acho boé giro boé giro e acho que devíamos também ter a caixa de fundos que é tipo mortos e punhas lá este podcast morreu já não dá mais não dá mais vamos fazer isso ok em média as pessoas sabias que em média as pessoas passam 3 horas por dia nas redes sociais não não tem que ser aquilo sabias que reticências em média as pessoas passam 3 horas por dia nas redes sociais e tu passas estes foram os factos da semana exatamente 3 horas por dia epá eu acho que passo mais honestamente passas mais? acho que passo mais tudo junto 3 horas é muito tempo passas 3 horas nas redes sociais já eu percebo o que estás a dizer 3 horas é boé é muito tempo mas parece que passamos mais agora se o youtube e assim contarem ok mas eu estou a falar do instagram o que é que foi? o mundo é tão difícil contigo o que é que foi? tempo as pessoas passam 3 horas por dia nas redes sociais e tu dizes pá imagina se o youtube facebook snapchat vine e o vintage contarem o vintage ok mas eu só estou a contar o instagram tipo não é é mais estúpido a tua conversa então não faz sentido não é? não faz sentido sabias outra vez mais factos desta vez como é o primeiro trouxe dois jovens jovens que passam mais tempo nas redes sociais são mais estúpidos também mas têm mais probabilidade de se sentirem isolados e isoladas para não ofender ninguém eu percebo isso porque tipo tu vais e só vês coisas espetaculares e tu pensas que a tua vida é um lixo é mas ao mesmo tempo eu acho que nós devemos trazer coisas boas para as redes sociais pensamento positivo eu tento eu só tento trazer coisas boas eu também diga-se umas graças eu agora sinceramente eu costumo dizer assim opá olha está tudo bem se fores chorar para as redes sociais mas não está olha agora é que eu digo é verdade não está o que eu acho é acho que há dois cenários primeiro é tu gostas tanto da pessoa que consideras que são quase amigos e preocupas-te de facto com a pessoa e que ela está triste e está em baixo e queres saber o porquê isto é um caso há uma percentagem que está neste caso mas eu acho que a maioria das pessoas está no caso em que tipo tu tiveste o teu dia de trabalho estás cansada dos teus problemas estás cansada da tua vida e dos teus stress e vais para as redes sociais ver pessoas a chorar tipo eu pessoalmente eu não quereria abrir o instagram e tenho lá uma pessoa a chorar tipo eu não ia ver mas isto sou eu mas eu acredito que existe muita gente que eu próprio se eu fosse chorar para as redes sociais que ia ver quem tivesse interesse e que ia tentar ajudar ou que ia só ver só porque tipo para ver a desgraça alheia para dizer que não é bom mas isto é a minha opinião eu acho que quer querermos quer não acho que as redes sociais são como um filme ou seja tu vais para ver o filme das outras pessoas que as pessoas fazem stories ao longo do dia aquilo é um mini filme mais uma série da vida delas uma série whatever e tu quando acabas lá está o dia trabalha etc tu escolhes ver um filme triste sim claro que sim há muita gente que sim aquelas romances horríveis às vezes toda a gente morre e ele vai para a guerra e morre até o lado mas acabas o filme e pensas assim fogo para que é que eu vi isto não obrigatoriamente há pessoas que gostam tu não podes tu não podes generalizar a vida para o que tu pensas mas tu também és um estúpido sabes porquê porque montes de vezes às vezes achas que está certo falar assim com as pessoas não pronto podes pedir desculpa pela tua atitude peço desculpa pela minha atitude obrigado e o que eu acho é há pessoas que odeiam filmes de terror tipo eu tenho bem medo mas gosto mas há quem não veja de tudo oh filho posso falar ou não tipo e essas pessoas pensam assim então tu estás o dia todo a trabalhar e chegas a casa e vejas um filme de terror para ficar cheio de medo tipo e é fixe às vezes oh meu queridinho cada um tem a sua oh meu queridinho claro que sim claro que sim mas as pessoas veem isso como forma de de diversão percebes não veem a desgraça dos outros não tem que ser a tua diversão porra estás a pessoa que eu estou a dizer não sei eu não concordo contigo porque acho que tu és sempre muito obtusa parece que os cavalos têm as palas e só correm em frente tipo o mundo não é assim o mundo não é preto e branco e tipo veres alguém a chorar eu pessoalmente não acho que seja bom uma pessoa que está sempre a chorar porque vai te criar quase ansiedade pela pessoa agora uma pessoa que tu gostas que tu acompanhas e que te dá esse lado real da vida dela que é eu também tenho problemas mas eu também me vou abaixo e estou a partilhar convosco eu não acho mal não acho mal eu nunca o faria e se tu o fizesse eu acharia estranho mas eu não acho mal de tudo agora é tal coisa eu não consumiria esse tipo de conteúdo nem o faria é só isso e acho que é só isso que tu precisas dizer não precisas dizer são os tontos e vou-lhes dar com esta almofada na cabeça isso não foi nada tonto Francisco isso não foi nada tonto portanto eu acho que aqui o desafio agora já está agora ponto 3 eu acho que aqui o desafio é nós sabermos viver porque tu já não fazes mudaste o slide e não leste? rochas basálticas não não pode estar sempre a mudar e estar sempre no mesmo estamos nessa matéria lê-lo o slide é a matéria do período lê-lo o slide a geometria do quadrado obtuso é igual à geometria do quadrado obtuso está bem? está bem vamos continuar eu acho que nós temos que aprender a saber viver com as redes sociais de uma forma equilibrada o que é o quadrado obtuso? é um quadrado tem uma piroca? pode-se dizer isto no podcast? acho que não porque o meu pai está a ouvir peço desculpa peço desculpa o teu pai também ficou curioso do que é um quadrado obtuso eu fiquei é o quadrado obtuso que é igual à soma do quadrado dos quartetos Jesus do céu Jesus do céu a soma do quadrado eu tenho uma dúvida como é que tu chegaste à faculdade? como? eu adorava a matemática olha eu só não sei se decora ainda porque não precisei de mais usar isso mas eu adorava a matemática e tinha muito boas notas eu acredito que tu adorasses adoravas o livro e isso nunca obriste? não filho eu tinha 16 desenhávamos na capa tinhas 16 a matemática ai tenho aqui amor não me digas isso que eu tenho aqui um ataque cardíaco eu morro aqui eu morro aqui se tu me dizes tinhas 16 a matemática eu tinha 16 e a frase de matemática que tu foste buscar foi que a soma dos quadrados obtus é um quadrado obsceno a soma dos quadrados a soma dos triângulos não a soma dos bicos do triângulo é igual à soma do quadrado dos catetos agora pensa no que disseste o que é que é a soma dos bicos do triângulo? o que é isso? então é um, dois, três a soma dos x e i ai amor não é possível que tu tenhas essa cabeça de vento não é possível diz lá uma coisa qualquer de matemática como deve ser uma qualquer dois elevado a dois é dois é como se fosse dois vezes dois x ao quadrado é quatro então quanto é que é x? portanto quanto é que é x? é x? quanto é que é? é x? o valor de x certo o número que está por trás quanto é que é? quanto é que é? nem tu sabes eu não sei diz lá não faço ideia então foi aí me perguntaste para ver se aprendia ok é zero é zero burro porquê que é zero? então porque zero é igual a quatro vezes zero isto não é uma aula de matemática posso continuar a falar das redes sociais que eu não queria dizer pronto é só porque tu disseste minhas 16 a matemática e eu achei isso impossível e tive tu não sabes dizer quanto é que é x igual a 4x os putos hoje no primeiro ano aprendem a programar devem aprender quanto é que é x igual a 4x quando nascem ainda na maternidade estão médicos a borrar quanto é que é x igual a 4x o professor gostava muito a minha personalidade acredito acredito para teres 16 vi a Marte de ser teu maior fã já devias ter canal do Youtube e ele estava lá na primeira fila não tinha não há bocado estava a referir o Rock in Rio como porque é o festival que nós estamos mais ligados este ano e que nos pôs a pensar porque fizeram uma pergunta no outro dia e perguntaram-me o seguinte que eu fiquei quase sem resposta que é como é que nós podemos tirar as pessoas pensei que era x igual a 4x já falamos sobre isto já a semana passada pronto das redes sociais lá está já tínhamos falado sobre isso e eu acho que aqui o importante é haver um equilíbrio ou seja porque o que nós pensamos hoje em dia é hoje em dia a forma da pessoa ir a um concerto não é a forma que há 10 anos atrás mas imagina-me eu concordo bem contigo e concordo com o que estás a dizer mas eu acho honestamente que o Rock in Rio também todo o comportamento o Rock in Rio mostra que eles estão a respeitar muito o digital tanto que tem um palco só para o digital é incrível por isso eu acho que o próprio Rock in Rio está claramente a dar a mão nem a dar a mão está a abraçar o digital e tem que se dar muito valor a isso eu acho que por exemplo o Otimes Alive ou o que seja que eu saiba não está a fazer uma aproximação tão grande ao digital existe claramente aqui um equilíbrio fixe neste festival que é a parte de estarmos juntos vivermos e presenciarmos um momento ali eu acho que principalmente e a parte digital normalmente tu tem muito medo do digital a televisão tem muito medo de admitir que o digital é maior que a televisão o Rock in Rio poderia ter também e o Rock in Rio o que está a fazer é validar quase os criadores de conteúdos e dizer-lhes vocês são de facto artistas e nós temos um palco aqui para vocês e eu acho que isso é bué da louca isso é mesmo boé fixe já vi este palco digital desde 2018 foi a primeira edição nós estivemos lá e agora tu vais te apresentar é boé fixe está quase e eu apanhei a camisola do window e depois tive que dar a uma menina que estava a chorar e eu tive pena dela acho que eu apanhei window fui eu apanhei a tua camisola eu podia-nos mandar outra se não puderes mandar outra eu gostaria muito eu gostava era aquela do lagarto eu gostava de ter essa camisola do window eu gostava de ter ou se tiverem aí a menina que estava a chorar e que eu tive pena dela se me puder devolver a camisola eu também gostava muito mas olha ainda em relação a isso tu achas que as pessoas hoje em dia dão mais importância a estar lá a ver o concerto ou a mostrar nas redes sociais que foram ao concerto não sei isso é aquela velha cena de se não está nas redes sociais aconteceu de facto mas é as duas coisas acho que há sítios onde as pessoas vão e há pessoas que vão em sítios só para dizerem que foram mas eu acho que o facto de tu estar só a fazer stories e estou a pensar em pessoas que estão sempre a fazer stories não invalida que estejas a gostar é só sei lá pode estar a gostar tanto que quer partilhar pode ser uma pessoa que está tão habituada a partilhar que partilha acho que não invalida que esteja a gostar de facto eu acho que às vezes eu leio muitas vezes assim ah olha eu estava a gostar tanto que nem me pus nada nas redes sociais e pode ser eu estou a pensar isso eu se estiver mesmo a gostar imenso eu vou fazer uma story provavelmente quando já estou um bocado sem saber o que fazer ou então porque sei lá estou com algum tempo para matar e fazer isso tipo do outro dia no autocarro do Rock in Rio eu achei que era giro mostrar por exemplo achei que os meus amigos iam gostar de ver que a minha vida é memorandum só que a maior parte das vezes eu partilho a maior parte das vezes que eu faço uma story é para tipo 4 ou 5 pessoas em específico que eu tenho na minha cabeça a sério a maior parte das vezes que engraçado tipo as minhas stories são quase todas direcionadas normalmente ou aos meus amigos ou a ti percebes são quase sempre direcionadas e pronto depois as pessoas mais ou menos gostam porque vão me seguindo enfim enfim mas é quase sempre direcionadas a mim a mim é mais para mim sabes porquê eu sei tu é tipo registro é tipo registro é bem interessante cada pessoa faz a sua forma é engraçado por acaso e se o instagram ou whatever deixassem de existir eu ia ter pena porque está ali a minha vida registrada são as minhas memórias por exemplo uma coisa que eu penso é tipo eu quase nunca penso nisto mas às vezes penso nisto porque às vezes faço campanhas porque por algum motivo querem trabalhar comigo e eu tenho que pensar neste tema que é tipo o meu público não me lembro quanto ao certo mas é tipo 90% raparigas ou algo assim do género por tua causa são miúdas que querem ver-te lá ao fundo na minha story e estão lá a ver as minhas stories a ver se tu apareces nem toda a gente sim mas pronto 90% raparigas certamente é porque querem ver-te e tipo eu penso que a maior parte tipo imagina eu falo boé dos pifa mostrar as taças que ganho nos pifa tipo como a rapariga quer saber disso o que é que isso lhe interessa mas isso não lhe interessa interessa aquilo que tu gostas de partilhar e tipo eu acho que o salu as pessoas gostam porque é um cão mas também já deve estar fartas porque eu partilho mil stories do cão mas eu penso muito nisso que é são só raparigas que estão ali a ver e eu partilho coisas que não lhes interessam absolutamente nada mas eu acho que é por isso que as pessoas gostam de ver é porque é diferente é porque o bom é mal não é porque é é porque é a tua vida é tipo assim isto é tão mal que eu gosto é aquilo que é tão mal que é bom sim é o meu instagram também é o meu instagram por acaso é um bocado mal o instagram está um bocado está mal sim tu dizes-me várias vezes 9 pessoas tais para que possamos ajudar-nos a alcançar um equilíbrio nas redes sociais eu acho que uma delas é bem verdade que é parar de seguir aquilo que não interessa sabes aquilo que nós eu sei que não faz isso segues muito pouca gente mas eu acho que as pessoas têm sempre tendência olha vou seguir aqui vou seguir ali depois deixam e é só para coisas a acontecer no nosso feed é só mais confuso para a nossa cabeça e ocupa-nos muito espaço no cérebro outra coisa é desligar olha esta é sempre bem fixe desligar as notificações após determinado horário eu acho que vou começar a fazer isso porque imagina muita gente tem estas teorias para descansar o cérebro até tu vais esquecer eu acho que a ti fazia-te bem acho que a ti fazia-te bem às vezes desligares um bocado no outro dia quando fomos jogar ténis estavas a dizer vai ser bom porque pelo menos aquele bocado mas depois estás a filmar e estás sempre a fazer porcaria por exemplo tu vais ao ginásio vais 3 vezes por semana ao ginásio 2 pelo menos 2 às vezes 3 mas eu odeio ao ginásio e o que eu penso é se eu já estou aqui se eu já estou sofretando por estar aqui ao menos vou treinar como deve ser sim e acho que tu devias pensar o mesmo que é se tu estás a perder o teu tempo se não estás a trabalhar para estar ali no arena sem ar-condicionado porque é que não há ar-condicionado no calorias o que é que se passa com o calorias porque é que não há ar-condicionado não há dinheiro no calorias tem 40 clubes é o calorias de torres torres vedras é para uma torres estar por trás de calorias claro que sim claro é para uma torres estar por trás de tudo enfim mas isto para dizer que se vais acho que devias aproveitar eu acho que sim tens razão nem ouviste ouvi pá mas porquê que disse x igual a 4x zero outra coisa que dizia aqui era eu não vou estar a ler todas mas ligar de vez em quando para alguém ou marcar encontros pessoalmente isso é uma coisa que tu nunca fazes tu nunca ligas tipo é boé raro tu ligares alguém a perguntar como é que está é boé raro eu devia fazer isso muito mais devias fazer isso imagina primeiro eu ando sempre ocupada na minha vida nem tenho tempo para perguntar a outra pessoa se está bem e depois outra questão não é esta outra questão é o facto de ligar hoje em dia as pessoas não ligam hoje em dia as pessoas mandam áudios mas isso é uma cena boé chata que tu tens isso é horrível no outro dia nós íamos jantar com a Cláudia depois do ténis e vocês estavam a mandar áudios uma para a outra e depois eu dizia assim mas porquê que estás a fazer isso a mulher dizia assim ai porque assim a pessoa ouve quando quiser tipo não vocês estão a falar porra iam ter uma com a outra precisando saber onde é que estão é mas é uma cena boé estranha uma nova cultura esta é tipo a pessoa já não liga para a outra já não existe o número de telefone a pessoa faz tudo pelo whatsapp manda mensagem e áudio que não é associado ao número de telefone é mas tipo já não usas as mensagens não usas os telefonemas tipo é boé raro antes tu tinhas ali uma lista de mensagens inacabável de pessoas hoje em dia a última mensagem que recebeste é da Vodafone é da minha mãe falta salto adoro-te querido é da tua mãe és o melhor filho do mundo bem podre pena essas tatuagens foi o que a minha mãe disse não tenho culpa chegámos ao nosso momento de publicidade alheia em que nós falamos alguma coisa que ninguém nos pagou para mas nós gostamos vamos chegar à frente hoje vamos chegar à frente e vou dizer não preparei não vou mentir não vou mentir vou ser honesto vou ser honesto mas não há nada assim vai pensando por exemplo hoje à tarde agora assim de repente hoje à tarde vou fazer uma aula de surf mas eu não vou dizer onde eu não vou dizer onde não mano eu não vou dizer onde fica segredo eu não vou dizer onde vou só dizer vou ter uma aula de surf e a tua publicidade alheia é? não sei só me apetece dizer isto que hoje à tarde tenho uma aula de surf ok então a minha publicidade alheia e que se forem ao site da escola se forem ao site da escola site da escola quando abrem lá no browser tem lá a tab e tem um ícone e esse ícone quem é que fez? francisquinho fui eu francisquinho fui eu por isso desafio toda a gente a contratar-te a ir olhar para o ícone eu desafio a contratarem-te eu desafio a contratarem-me para terem uma experiência inolvidável ia ser bem bom ia ser bem bom a minha publicidade alheia é a coleção nova do Rock in the Rio com o gato preto eu adorei eu não estava à espera eu adorei a coleção está mesmo gira um gato com uns óculos de sol um gato com uma fita na cabeça está bué rock está mesmo fixe mas porquê gatos? ah porque é o gato preto o gato preto Francisco agora foi burro e agora para terminar um isto ou aquilo de música mas olha então onde é que está a caneca que gostaste tanto do Rock in the Rio? guardaste-a? não sei se gostaste tanto estás-te a ter guardado onde é que a guardaste? estava em cima da bancada onde é que a guardaste? da bancada não está lá nenhuma caneca em cima da bancada então onde é que está? não sei quais é que adoraste? onde é que está? raptada são 50 euros por MBO é para reaver a caneca mais vale o gato preto comprar isto ou aquilo de música vamos a isso? vamos a isso então o que é que é isto? o que é o curto-circuito isto agora? nacional ou internacional? vou para o micro nacional nacional? spotify ou youtube? spotify e tu? tu não tu não pê lá nacional tu não interages eu gosto bem de música portuguesa sei que tu odeias mas eu gosto bastante mas tu gostas do quê? do pica do set? por exemplo ok era uma crítica? sim é essa música sim ok fone de ouvido ou som alto? fones e eu adoro mais som alto mas eu fui criado na capital ah sim 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 no restelo ver videoclipes ou ouvir apenas a música? ouvir apenas eu prefiro ver videoclipes ok muito mais interessante vais-me só contrariar então? não estou só a perguntar é o que eu prefiro ouvir a Mariana a cantar ou ouvir apenas o instrumental sem voz Mariana a cantar ah sério muito lindo saber todos os instrumentos musicais ou saber falar todas as línguas no mundo é pá saber falar todas as línguas isso era um poder inacreditável isso dava-te muita muita força isso era eu adorava dedicar-me a música ou deixar que todas as músicas sejam do casal também não percebi mas ah isso deve ser tipo se temos uma música nós nunca tivemos tipo que anda a falha não temos música não temos uma música temos aquela da Pink do I Hate tipo I Hate People é ela a dizer que odeia não me lembro como é que se chama a música essa é a nossa música True Love é o nome da música essa é a nossa música True Love da Pink definiste agora viver sem música ou viver sem televisão? é pá tenso mas vou dizer sem televisão mas tenso mas tenso mas se for tipo televisão nacional mil vezes música não é? mas se for televisão em geral tipo não podia ver YouTube na televisão não podia jogar Playstation Tenso mas digo música é que eu estou aqui a pensar em vários momentos em que nós usamos televisão no dia a dia tipo para almoçar e jantar não sei o que é fico mas conhece uma musiquinha não é? Anitta ou Luísa Sonza? Anitta não conheço muita coisa de Luísa Sonza Coldplay ou Imagine Dragons? Tenso porque fui eu que disse as duas não é? então... que ontem perguntou aqui quais é que são as tuas bandas preferidas? apá vou dizer Imagine Dragons podia dizer qualquer uma das duas ir a todos os dias do Rock in Rio e ver só a menina no palco ou ir apenas a um dia e ver Imagine Dragons ao vivo eu tenho que te ver a ti então fosse qual fosse a alternativa mas não tinhas pena? tinha pena e então tenho pena de muita coisa é uma pena isso é uma pena sou uma galinha tenho muitos de penas ser estúpido ou continuar a fazer este podcast cansado? eu acho que um isso não é uma escolha não é? isso uma leva à outra eu sou estúpido e portanto vou continuar a fazer este podcast cansado lá está lá está era armadilha era rasteira mas pronto espero que tenham gostado e até ao próximo episódio amor ninguém ninguém aqui não gostou não há uma única pessoa que acredite que tu alguma vez tiveste 16 a matemática não há ninguém amor ninguém zero pessoas não há nenhuma pessoa eu vou trazer o meu teste se tiver aqui o teu professor que te deu 16 ele não acredita ok é verdade